Você se lembra, num outro programa, alertamos para evitar o parcelamento do cartão de crédito. Pois é, agora aquilo que a gente falou vale muito mais, porque os juros chegaram a níveis estratosféricos. Segundo informações do mercado, os juros do cartão de crédito chegaram a 470% ao ano. Há casos em que o custo do crédito para o cartão ultrapassa 500%. No mês, os juros chegam perto de 16%. Façamos uma conta juntos. Imagine que sua fatura no cartão foi de R$ 1.000. Você resolveu pagar R$ 150, deixando para a próxima fatura R$ 850. Este valor, a um juro um pouco acima de 15%, resultará em juros de R$ 130, fora o IOF, que se somarão aos R$ 850 que ficaram do mês anterior, que vão totalizar uma fatura de R$ 980 para pagar. Veja, são quase R$ 1.000 a pagar no mês seguinte sem que você tenha comprado nada mais. Sendo ainda a parte disso R$ 130 apenas de juros. Mas se você repetir essa operação em 12 meses, os valores pagos a título de juros serão enormes. Numa distração, você corre o risco de sua dívida virar bola de neve e ficar difícil de pagar. Há casos em que as pessoas se enredam tanto nessas operações que ficam altamente endividadas. Gastam uns tubos e muito sacrifício para recuperar-se. Perdem o sono, a tranquilidade. Veja, os juros são um peso morto para você. Retiram-lhe um pedaço da renda e não lhe dão nada em troca. Sua renda costuma ser, não costuma ser fácil de obter. Seu valor, o valor da sua renda pode ser medido em horas de trabalho, dedicação, deslocamento, sacrifícios pessoais, tempo longe da família. A única vantagem do cartão é antecipar a aquisição de um bem ou serviço. Mas o preço a pagar vale a pena? A rigor, com planejamento, você não precisa nem adiar a compra. Basta planejar, separar uma quantia mensal antes até juntar o suficiente para pagar à vista e, se possível, com desconto. Evite entregar jornadas de trabalho aos bancos na forma de juros. Planeje-se. Você também pode participar do nosso programa. Envie sugestões, dúvidas, temas do seu interesse. Mande para o e-mail contato arroba tvcaxias.com.br, que terei prazer em explicar. Um abraço.